E aí galera, tudo bem? Estamos fazendo um vídeo aqui do AV8B C-Hara, AV8B C-Hara. Eu tinha feito um vídeo dele do AGM65G, só que eu resolvi refazê-lo aqui mostrando os comandos, os comandos dos teclados, no caso aqui os comandos dos controles, né? Bora lá aqui. Os comandos que a gente usa aqui mais usados seriam os TDC, que é quando você tem de movimentar o sensor lá no terreno, no caso aqui TDCU, TDCJ, TDCY e TDCI e tem o nosso TDCDAO, o TDCDAO é para travar o alvo lá no solo. Quando você está com o sensor em cima do alvo, o TDCDAO é para travar o alvo lá no solo. E o CAGE em CAGE é para selecionar o Maverick. TDC para movimentar o sensor no solo. E tem o Windows J que é o seletor de TV. E no meu caso aqui, que eu gravei aqui no meu controle do ROTAS, é o Windows U, que eu diria, ele não seleciona, ele, vamos dizer assim, ele trava, eu melhor, deixa eu só dar palavra, ele, é, tá difícil, hein? Quando vocês veem lá na tela do HUD, ele vai selecionar no HUD o Maverick, vamos dizer assim, né? No HUD, quando você aperta o Windows U, ele seleciona o Maverick no HUD. É, eu acho que a tradução melhor para mim foi essa, para eu escapar dela. Por isso, vamos ver lá como é que funciona. Ele está aqui em pausa, vamos sair da pausa. Beleza, vamos configurar rapidinho aqui, que estamos a 30 milhas náuticas do alvo. Vamos ligar o Master Arma, modo AG, só mudar um negócio aqui. Mapa, pretinho. A senhora espera ele voltar aqui. Beleza, selecionado, olha lá o sensor no terreno. Só acelerar um pouquinho aqui para o vídeo não ficar longo. Vamos colocar aqui no automático. Beleza, o sensor está aqui no terreno, se eu precisar. Menu, a loja de armas, só tem dois Maverick. Selecionado. Esse setup aqui é só para mudar ele de posição, de qual você vai atirar primeiro, esquerda, direito. Para mim não faz diferença. As configurações aqui na loja, você não mexe em nada, não precisa. Agora aqui, seleciona o Maverick. Beleza. Ou você pode fazer esse aqui também, né? É o TPN. Beleza. Olha lá. Estamos a 20 milhas, mais ou menos. Só apontar o nariz para ele e ligar o piloto automático para facilitar a nossa vida. Bem ali, olha. Aí, olha. Vai de boa. E aqui, você pode localizar os alvos. Aqui no mouse, vou dar um zoom aqui. Temos um à direita e outro à esquerda. Vamos pegar o da esquerda primeiro. Beleza. Bem em cima. Vamos atirar nesse e depois nesse. O Maverick trava em torno de 10 a 7 milhas náuticos. Vamos fazer o seguinte. Agora vamos pegar o queijo em queijo. Aí a tela do Maverick vai passar para cá. Beleza, né? Aqui podemos dar o nosso alvo bem no sensor aqui. Bem no meio. Esse mesmo sensor aqui, já aponta para o Maverick aqui. E esse aqui é uma espécie de pequeno zoom. Beleza. Agora, 13 milhas. Vamos apertar o sensor para... Aqui, bem aqui no HUD, o Maverick. Olha lá. Beleza, né? Ele não está travado, viu? Vamos usar agora o TDC-DAL. TDC-DAL. Em torno de 10 a 7. Vai apertando ele até ele travar lá. E você repete o mesmo sistema. Não travou, não travou, não travou, não travou ainda. Diminui aqui. 9, 8, não travou. TDC-DAL. TDC-DAL apertando. TDC-DAL. Olha lá. Travou o fogo. Você volta o sensor para cá. Pega o próximo alvo. Cage em cage. Uma Maverick lá no HUD. Travado. TDC-DAL. Travado. Fogo. Pronto. Dois tiros. Pode sair da área. Deu para pegar o macete dos controles, né? Vamos ver se ele pega os dois alvos lá. Duas fumacinhas, dois tiros. Aguarde. Olha lá. Pegou um. Pegou dois. Está vendo aqui no meio da tela? A mensagem vermelha agora. Então vamos repetir ali. Espera aí. Para ficar mais fácil. Então temos o primeiro aqui. Que é o Windows J. Que seleciona o sensor de TV. Cage em cage. Seleciona a tela do Maverick. TDC-DAL. Quando o sensor estiver em cima. Lá do alvo. Ele trava. Esse sensor que é o FWD-INS-IRMV. E o EOMAV. Eu acho. Não tem. EOMV. Seleciona o Maverick lá no HUD. Pegou tudo aí pessoal. Espero que tenha sido útil. Valeu. Foi. Foi. EOMAV. 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 EOMAV.